Música Tudo bem, doutor? Tudo bom? Tudo bom. Boa tarde a todos. Eu estou aqui ao trabalho. Senhoras e senhores integrantes da Revolução Nacional da Verdade. É a equipe que acompanha essas visitas institucionais. Eu sou o general Marzenos, comandante da primeira região militar. É um comando territorial ao qual está subordinado o Hospital Central do Exército. Dentro do nosso caráter institucional e popular, eu queria pedir a compreensão de todos para que o doutor já tenha sido um novo início. O fato de que nós estamos aqui em uma organização de atenção no hospital e que estamos funcionando. Normalmente, em cirurgia, em CPI, em passeio de tachado, circulação de usuários e tudo mais. Então, eu peço aí, particularmente em relação à questão de imagens, as pessoas que estão com essa missão específica, eu sei que tem alguém da profissão que vai com essa missão específica, eu já vi um profissional que possa vir com essa missão específica, pediria que se restringisse a essas duas pessoas. E dentro da parte institucional da visita, da parte protocolar, quem vai conduzir as equipes aí é o general Vitor Seda, que é o diretor do Hospital Central do Exército e, ao mesmo tempo, os professores de saúde e o comando do Estado do Exército. Aqui eu passo a palavra para esse médico. Senhor, tenho a apresentação do meu comandante para que eu vencedesse com toda a cortesia e respeito e a admiração que nós temos por todos os senhores. Então, doutor Dallari, o hospital é do senhor, é da sua coletiva, eu espero que no final da visita eu tenha colaborado ao máximo com os senhores e os senhores e as senhoras consigam atingir o objetivo que vocês pretendem e cumprir a missão que também vocês têm que cumprir e que o meu hospital e aqui, e aqui está, o meu comandante e região consigamos atendê-los no exército de todos vocês. O hospital é nosso, nosso, todos nós. E os senhores acabam do doutor Dallari que estão abertos. A nossa conduta é pautada pela lei. A lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade em 2011 e estabeleceu que os membros da Comissão Nacional da Verdade teriam por missão legal identificar fatos, circunstâncias e locais associados a graves violações de direitos humanos do período de 1946 a 1988 e é o que a Comissão Nacional da Verdade tem feito. Nós não temos nenhum poder persecutório, portanto, nós não exercemos atividades inerentes às forças de segurança pública. Nós não temos nenhuma função jurisdicional, nós não exercemos funções inerentes ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Nós somos uma comissão de apuração, seria uma comissão de inquérito no sentido de identificação de um quadro fático e circunstancial que culminará em um relatório final que no dia 10 de dezembro será entregue à Excelentíssima Senhora Presidenta da República e a comissão se extinguirá. E o que a comissão tem feito dentro desse mandato legal é justamente procurado levantar ao máximo, sem estabelecer juízos de valor, mas levantar ao máximo esse quadro fático. A razão de nós estarmos aqui é o fato de que a comissão, seja por documentos, seja por depoimentos, recebeu uma quantidade grande de informações de que em um período da história recente do país, principalmente na década de 1970, um grande número de pessoas que foram presas, foram presas na condição de presos políticos pelo regime, estiveram aqui no Hospital Central do Exército. Portanto, o objetivo é apurar essa situação, como eu disse, sem estabelecer juízo de valor, para entender esse quadro fático. Então, a nossa ideia é a seguinte, existem, como assessores oficiais da comissão, dois peritos que estão em conta, o doutor Pedro e o doutor Saúl, que estão encarregados no âmbito da comissão, de produzir justamente os croquis, a localização de uma maneira muito técnica, para produzir um laudo pericial dos locais onde houve a detenção e, eventualmente, graves violações de direitos humanos contra pessoas que estavam aqui internadas. E nós temos um conjunto de pessoas que estevem internadas aqui no Hospital Central do Exército naquele período. Então, o que nós estamos propondo, de tal forma que possamos lograr o nosso objetivo, mas causar o menor impacto na vida do hospital, pela qual nós temos imenso respeito, é que haja uma pequena comissão que será composta pelos dois períodos e por aqueles que aqui presentes puderem ser de valia neste testemunho, que irão então fazer uma visita aos locais sicuroneados, general, por quem o senhor determinar. e apenas irão acompanhados da equipe de filmagem da Comissão Nacional da Verdade que terá todo o cuidado de não fazer a identificação de qualquer paciente ou de qualquer pessoa. Nós temos alguns assuntos que nós gostaríamos de tratar com a direção do hospital do senhor comandante que diz respeito ao fornecimento de documentos, prontuários. Nós queremos entender um pouco melhor como é a dinâmica do hospital. e não haveria nenhuma necessidade de nós estarmos nessa comitiva. Então o que nós gostaríamos é de permanecer nesta sala onde o senhor indicar apenas para ter esse diálogo para discutir essas questões administrativas. Então não sei se lhe parece bem comandante general essa dinâmica de trabalho. Não há problema algum. Eu acho até que é uma opção que realmente se vai permitir que a comissão atire os seus objetivos em melhores condições não há problema para nós também é quanto menos alterar o tipo de área do hospital é o que eles mais se lembram aqui dentro do hospital. Vocês têm um vazamento nesse sentido? Vamos ver alguma coisa. Vamos ver. o que é? O que é? O que é? Tem ruim de sair hoje. Não vai pra ninguém? Coronel, ela tem esse nome porque os oficiais pedidos ficavam aqui. O que é prisão? Sim. Mas quem ficava aqui era inicialmente originalmente não era o não sei. não é? Não tem informação. Vamos localizar isso numa estrutura maior. A entrada do hospital era aqui e a gente então vinha pra esquerda e subia por aqui e entrava no pavilhão de presos. A entrada era aqui. É bem diferente. Essa é a décima terceira. É malete visualal. Isso não é a décima terceira? É malete visualal. Não tem uma placa aqui, a décima terceira enfermaria. Maria, prisão aumentada. Essa aqui, né? Essa aqui, enfermaria, prisão aumentada. Não, o que é que fica a décima terceira? Não, só uma plaquinha que tem. Essa aqui não é a outra. Enfermaria, prisão aumentada. Essa aqui já é mais nova, já é mais decente. Essa décima, o hospital, ele foi totalmente reformado a partir de 1986. Passou por uma reforma muito grande. está de 82. Não, mas 86 a conclusão. Então, passou por uma reforma muito grande. Essa construção foi refeita. Não está batendo com o coquinha que nós temos e é uma... é recente. Nós vamos ter que ver a eficácia recuperar a planta na época. E depois das condições novas, teve toda uma redequação de espaço, né? Exatamente. E continua também em reformas, né? Alguns setores foram remanejados, outros reformados. Alguns foram construídos. A entrada aqui, Francisco Manuel, né? Sim. E aqui tem um prédio, tem um outro prédio, tem um terceiro prédio. Sim. Eu diria que é esse prédio aqui. Olha aqui, ó. O segundo? Porque tem um corredor, tem uma área. Sim. Tem uma área e tem mais... É, parece, sim, parece. Parece um pouco. Com dois pátios, né? Pelo menos... É, pelo menos com isso aqui. A entrada está onde? A entrada... O Francisco Manuel é essa aqui. A gente ia para a esquerda. E ia para a esquerda. E subiu uma escadinha. Vamos para a esquerda, vamos dar uma olhadinha, né? Então, aqui tinha a entrada com as tais degrauzinhas. 4 ou 5 degraus no máximo. 4 ou 5 degraus no máximo. Aqui estava a sala do médico responsável do pavilhão inteiro, Major Boia. Wilson Boia. É. Eu fiquei, durante um mês, completamente incomunicável nessa sala. Aqui, depois que eu fui transferido para cá, ficaram as mulheres presas nesses cubículos aqui. Tinha o pátio de banho de sol. A gente saía por aqui, descia e ficava andando aqui. E eu consegui me comunicar com pelo menos uma presa na época, durante um mês que ela esteve aqui conversando à noite pela janela. Era uma enfermaria grande com janelões enormes que iam ter uns 2 metros cada janela. Tem alguma ideia disso? É isso que eu digo para o senhor. A minha chegada ao hospital não tinha mais isso. A informação... Não sei por que... A informação... Quer dizer, não posso me dar muita informação. Diz que sim, que 2 pavilhões demolidos. Aqui tinha a escada. Sim. Aqui tinha a escada. Era aqui que tinha a escada. Aqui tinha um... Pode pegar o outro aqui. Aqui tinha um... Aqui, ó. Exatamente isso aqui. Aqui funcionava aqui. Funcionava aqui. Aqui tinha uma parte do hospital. Você entende? Exatamente. Ali é novo. Ali é mais novo. E essa parte de cima foi construída depois. Também está... Olha ali. Ó. Você vê ali que tem uma viga. Que é do mesmo pão. Ó. Mesmo seguindo a centralidade das janelas tem uma marca aqui. Fizeram o segundo andar. O que parece ser o terceiro andar. Fizeram o segundo e o terceiro. E fizeram essa outra parte. É exatamente o supréio. Eu acho que é aqui. Aqui era o Bonha. Aqui eu fiquei preso durante um mês. Incomunicável. Logo no primeiro quarto. Esse aqui, ó. Depois me transferiram pra cá. E eu passei uns cinco meses aqui nesse. A estrela estava aqui. Ironia e outras mulheres. O pátio, onde a gente tinha banho de sol. Aqui a gente não tem como medir essa parede aqui. Só pra gente ver se bate com essa daqui. Se bate, né? É. A gente só vai recuperar como ela na planta que eles têm que ter isso nos arquivos da engenharia. Mas eles estavam falando assim. É. Vamos ver se a gente acha uma cota aqui, ó. Tem toda a pinta de cê. É difícil. Dois e meio. Mais dez. Daria vinte e cinco. Daria mais ou menos aqui, ó. É. Era aquilo que a gente tinha falado, né? Aquele negócio. Aqui, ó. Você vê que pela própria estrutura, poderia ser uma entrada mesmo. Esse ambiente corresponde mais ou menos a esse e esse aqui, ó, a esse aqui que é mais comprido. Isso aqui é baseado nas nossas lembranças. Então, essa metragem não é perfeita. Não, claro. Quanto tem? Há mais ou menos uns oito. Mas ele tem a metragem compatível. É razoável, né? Ele tem a metragem compatível, razoável. Ele tem dezoito, até o ano dezenove. Diga assim, isso aqui não é uma planta. Sim, sim. Então, a gente tem cerca de dezenove metros aqui de lagura. E aqui tem o... Ele vai ter na parte que não foi expandida ainda, vai bater para a gente lá. Você fez uma agoste mativa. Você fez uma agoste mativa. O problema é que o interior do local está completamente descaracterizado. Então, não há como a gente fazer qualquer menção ao interior desse local. Então, não há como a gente fazer qualquer menção ao interior desse local.